Música 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 A gente só vem de morro pra cá Tem que ir com essa sua mão Não é? A gente tem que passar nervoso, viu? Você vai morrer? Ah, sim, não Eu tava pensando, na verdade, eu não tô sabendo que não para E eles estão retinando a companhia aqui Eu sei, não é isso? Eu sei, não é isso? Um lugar desse pra ter um lugar pra parar, não ter um lugar pra somar Não, não Não, não tem nada É a serradinha Estão passando É Se a Lili se entusiasmasse do teleférico, ela não vai querer ir Ele se entusiasma Eu te мир aqui Enteeking A humanidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL